Fala galera aqui, quem fala o vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite Igorizado acabou de ser liberado o desafio da segunda semana do Aquaman Então nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz o desafio rapidamente E o desafio é muito simples, é basicamente né, pra você andar no tubarão lá no litoral límpido Então é só você cair no litoral límpido, eu recomendo que você caia ali na sua vitoria né, onde estou caindo no vídeo Que ali você já encontra a vara de pesca e o barco, tá ligado? Então é só você pegar a vara de pesca, entrar no barco e procurar um tubarão ao redor aí do litoral límpido Quando você encontrar, é só você jogar a vara de pesca perto dele, assim como estou mostrando no vídeo Que ele vai né, digamos que pegar a vara e você completa o desafio né, muito, muito tranquilamente E lembrando que a recompensa gratuita dessa semana é esse spray que eu estou mostrando para vocês na tela, ok? Então é isso mano, se você gostou do vídeo e te ajudou de alguma forma, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!